Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês 4 drinks diferentes e fáceis com cerveja. Se você é um amante da boa e velha gelada assim como eu, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Vem comigo e aproveite! Então, nosso primeiro drink é super fácil. Você só vai precisar de um espumante e de uma cerveja espuma. A Elayce tá olhando pra mim porque eu não falei o nome do drink, é Black Velvet. Eu acho que é assim que se fala, né? Então, e só isso. Basicamente, se você é rico, você compra o fachampuim. Mas como a gente é pobre, compra o espumante mesmo. E a cerveja é escura. A gente tem Malzebira aqui, que é o que eu tinha na casa da Elayce. Então eu vou colocar aqui. É uma dose de espumante. Eu vou colocar assim, ó, mais ou menos nesse copo. Seja jogando um copo chique assim, ó, fica mais fino, né? Pra não... E... Acho que mais um pouquinho fica melhor, né? E duas doses de cerveja escura. E... Tá pronto o seu drink. É uma delícia. Então, gente, nosso segundo drink se chama Gold Velvet. E ele é com cerveja clara, suco de abacaxi e o espumante de novo, né? O suco de abacaxi a gente já comprou pronto. Mas se você quiser, você faz o suco de abacaxi mesmo. Eu acho que fica mais gostoso. A gente feita o copo com balas de goma. Mas eu acho que fica mais bonitinho se você tiver o abacaxi mesmo. Fica mais tropical e tal. Mas eu gostei desse jeito também. Acho que ficou mais colorido. Você vai misturar todos os ingredientes, assim, depende do tamanho do seu copo. Eu peguei uma taça pra ficar mais bonitinho. E aí você coloca, ó, um pouquinho do suco de abacaxi. Mais ou menos assim, ó. Se você tiver um copo desse jeito, metade. É uma dose. A cerveja, um quarto. Cerveja clara. Como esse drink não vai gelo, então eu recomendo que você tenha todos os ingredientes bem gelados. Fica mais gostoso. E você completa com o espumante. Depois, é só mexer. E o drink tá pronto. Fica muito gostoso. Gente, é uma delícia. Principalmente pras mulheres. Nosso terceiro drink se chama chelada. Mas como eu tenho uma amiga que ela gosta de beber bastante. Eu vou dar esse drink de chelada. Em homenagem a minha amiga Chelly. E a gente vai precisar de uma lata de cerveja. Um suco de um limão. Eu já espremi ele aqui. E sal grosso. Eu coloquei o sal grosso aqui nesse pratinho. Porque a gente vai virar o copo pra decorar assim, ó. Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente vai misturar. Uma lata de cerveja aqui no copo. Não? Você tem que colocar primeiro o copo no... Com o sal grosso. Depois colocar o drink, né? Ah, é verdade, né? Paulo, gente. Um pouquinho. Então vamos primeiro fazer isso daqui, tá bom? Ah, é. Ah, é verdade, Heloísa. Então a gente vai pegar o limão, passar aqui, ó, pra decorar, bruxar o grosso, prender. Não acredito que eu queria fazer isso, né? Tem que ver. Tem retardado. Mas enfim. Então vamos fazer assim, ó, pra ficar bonitinho. Aí a gente vai colocar aqui, só o grosso pegar. E vira bem. Aí depois fica assim, ó, decorado. Nossa, ficou lindo, hein? Não sei se eu tô tão bonitinho assim, mas tudo bem. Como é da Cherry, eu acho que combina bem com ela, né, amiga? Aí aqui, você despeja a latinha de cerveja. E deixa um espaço pro suco de limão. Que vai dar todo aquele toque, sabe? Ó, suquinho de limão. De um limão, hein, gente? Não vai esquecer. Ó, já dá aquele, tá vendo? Viu aquele tchum. Você vem aqui, mistura um pouquinho. E tá pronto o drink. Cherry, essa vai em homenagem a você, hein? Uma delícia. Gente, e nosso quarto drink é uma caipirinha de cerveja. Então vocês vão precisar de gelo, obviamente, né? Poderia ficar bem geladinho. Açúcar, duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa que você colocou? Tá, duas colheres de sopa de açúcar. Uma dose de vodka, de sua preferência. Uma, um suco de limão. Eu coloquei nesse copinho de novo, de um limão. E uma latinha de cerveja. Você vai usar um quarto, mais ou menos, tá? Depende do copo que você quiser. O gato da Heloisa tá só aqui do meu lado, querendo causar. Mas, enfim, vamos continuar. Então, eu vou colocar. Primeiro, a latinha. Um pouquinho aqui. Ó, metade é porque eu coloquei com espuma. Não era pra ter que colocar. O suco de limão. A vodka. Tem que misturar todos os ingredientes. O açúcar. Vou misturar. Aí, vocês vão dando uma bicadinha pra ver se fica bom ou não. Que é do gosto, né? A caipirinha é bem assim. Pra mim, já ficou bom. E o gelo. E o gelo. Tá pronta, gente. Maravilhosa. Já é um drink perfeito pra vocês passarem as festas de fim de ano. Principalmente o ano novo, né, gente? Porque Natal, por favor, não causem muito. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês aproveitem muito as festas de fim de ano. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Curtirem bastante. E compartilhar com os amigos de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.